Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional de CSGO e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou fazer opinião sobre a etapa do Major mais polêmica da história, no caso até o momento. Clã, antes de começar esse vídeo, eu queria mandar aquele grande salve para os nossos novos assinantes do PicPay, que é o Everton Luig, o Victor Moura, o Thomas Jefferson Borchardt e o João Pedro Frizoni, beleza? Se você quiser assinar uma auditorinha, o link está no comentário fixado daquele jeitão. Clã, a gente vai fazer um opinativo, normalmente a gente sempre tem alguma outra atividade rolando no fundo, até para não ficar só a minha cara falando, então hoje a gente vai abrir umas caixinhas lá no Force Drop, enquanto a gente está batendo esse papão, beleza? Vou falar um pouquinho sobre o SA, sobre o CIS também, que rolaram algumas coisinhas bem delicadas. Se você não ficou sabendo ainda, fica no vídeo que é tudo nosso. Então, Rafaão, vamos dar o corte, vamos lá para dentro do Force Drop. Bom, Clã, rapidão, antes da gente só começar a sortear, porque no último vídeo do Force Drop, eu acabei não sorteando os ganhadores desse vídeo aqui, no caso, que é uma M4 Imperor, então eu vou sortear aqui, e o segundo é o Glock Bullet Queen. Então está aqui o Lucas Marques, manda lá, mano, eu não ganho nem para o ímpar, mas ganhou o sorteio do Juzeiro, meu mano Lucas, então você ganhou a M4 Imperador, e o segundo elemento aí, no caso, é quem vai ganhar a Glock Bullet Queen, que é o nosso parceiro Thiago Jaime. Salve Gil, bora, salve Tiagão, tamo junto. E do último vídeo, que é a casinha Slate, né, para todo mundo que comentou a hashtag Slate aqui, nesse vídeozão, então é só mandar aí quem é o ganhador da K Slate, foi exatamente o parceiro Dono Augusto, tenho fé. Então está aí, fé recompensada, meu rei. Então vamos que vamos, beleza? Mano, já estamos aqui dentro do Force Drop, então vamos tacar ali pau na bagaça. Bom, meu clã, então, mano, todo mundo que quiser fazer uma abertura de caixa, lembre, né, mano, utiliza o cupom 40GIL, no caso aqui. O 40GIL, ele te dá 40% de bônus no seu depósito, né, então te dá todo um aval. E tira o printzinho do pagamento aqui, ó, para todo mundo que está fazendo o pagamento a partir do mês de junho, né. No dia de hoje, dia 1º, a gente acabou de sortear, né, uma estileto, uma faca estileto, uma análise e quatro códigos lá no Insane, para todo mundo também que utiliza o cupom do GIL30 lá no Insane, e aqui no Force Drop 40GIL. Então eu vou liberar o novo formulário, ele está sempre aqui na descrição, se você já quiser enviar, beleza. Mas a gente vai atualizar a premiação dele logo mais, beleza. Bom, dito isso aqui, guys, mano, a gente vai fazer aqui, como eu falei, um roleplayzinho no Force Drop, enquanto eu vou falar um pouquinho sobre o que rolou nessa última etapa dos RMRs, né. Para quem não sabe, né, os RMRs são, como posso dizer, são a base, né, do Major, eles geram pontuação, normalmente os primeiros times são os que mais têm vantagem, né, em relação a esse ponto. Então você precisa sempre estar jogando os RMRs, e é muito difícil hoje ter vaga, né, para os RMRs, então é cada dia mais disputado essa bagaça. O que acontece, mano? Aqui no Brasil, a gente teve, no caso, cada região tem 16 equipes disputando, né, e cada pontuação, no caso, cada RMR tem a mesma pontuação. Então, tipo, 1.600 para o primeiro, 1.500 para o segundo, 1.400, por aí vai até o décimo sexto. Então você precisa ter 16 times para poderem disputar essa etapa, certo? Aqui no Brasil, a gente teve no... A gente rodou o Closet, rodou tudo, e durante o CBCS, que foi aqui que rolou, rolou muito, assim, rolou muito kick de time por conta de VAC-BAN, né. A gente teve a equipe da Bears com o Cid, se eu não me engano, a gente teve a equipe da Vivo com o Kaizinho, ou Kai, se eu não me engano, teve a equipe da Detona também, a principal, com o Cauês, né, e esses jogadores todos com o VAC, né, isso, alguns deles já com o VAC, já de 3, 4 anos atrás, mas a gente, a Valve atualizou, né, essa medida, então temos aí, basicamente, 5, né, de 5 anos para trás, não consta, e o problema é que, basicamente, quebrou o RMR, porque é sistema suíço, né, foi sistema suíço feito aqui no Brasil, e, basicamente, quebrou todas as rodadas, né, porque você não tinha muita expectativa de fazer um campeonato virar sem os times, né, mano, então na primeira rodada saiu a Bears, na segunda saiu a Vivo, na terceira saiu a Detona, e você fala, meu Deus do céu, não vai parar, né. E aí teve uma da Imperial também, né, que o Piria, teve um VAC lá detectado, só que ele provou inocência, e um jogador da Jaguars também foi acusado por cheat, mas ele também provou a inocência dele. E a prova da inocência foi, basicamente, né, o... como eu posso dizer, assim, eles garantindo que não eram eles, né, o Piria, por exemplo, jogava em lã, o outro jogador da Jaguars, se eu não me engano, a conta não era dele, tinha sido linkada com ele por uma acusação falsa e tal, então tinha alguns pontos de mentira na bagaça, né. Então, assim, foi meio que de maldade da rapaziada, mas quase quebraram, né, os times. Só que os times acabaram se retirando também do RMR pra não comprometer, né, a credibilidade tanto da equipe quanto dos outros pontos. O que que acontece, né, que eu acho que foi o grande ponto negativo desses RMRs? Durante todo esse tempo, os times, eles acabaram sendo prejudicados, né, se prejudicaram também pra poder se manter. Eu acabei de ver que a MP9 fica de 20 doletinha, ó. Eles acabaram se prejudicando pra poder manter a seriedade e o respeito, né, às outras equipes, até que todas as denúncias fossem apuradas e muitas dessas equipes foram prejudicadas, inclusive as que iriam jogar contra, né, então a rapaziada, querendo ou não, acabou complicando um pouquinho do campeonato. Aqui no Brasil, esse foi o único problema, mano, contratinho, bom, bom demais. Então, assim, aqui no Brasil, esse foi basicamente o único problema que a gente teve de verdade, assim, com as equipes, né. Foi o VAC, tudo bem, o VAC é uma parada muito séria, porque, querendo ou não, o cara tá usando um cheat, né, ele tá se favorecendo de alguma forma. E, pô, não é legal, né, velho? Não é legal, não tem nem como defender. Durante muito tempo a gente falou do Free VSM e tudo mais, mas a gente sabe o tamanho do impacto que teve, não só pra gente, mas também pro próprio VSM. Nessa campanha, é difícil pra caramba você engajar isso de uma forma honesta, né, de um jeito da hora. E, querendo ou não, também o VSM, durante muito tempo, foi prejudicado, perdeu uma série de oportunidades. Pouquíssimos times queriam contratar ele justamente por conta dessa restrição do Major. E aí atrapalha, né, a carreira do jogador, motivação e tudo mais. Só que a culpa segue sendo dos jogadores, independente de qual seja, né. Assim como também vários jogadores disseram, pô, mas o meu ban foi pro Skin Changer. Skin Changer também é legal, né. Então, esse é o ponto. E mais recente agora, né, nessa última semana, muita gente acompanhou o Akuma amassando o Natus Vincere e o Gambit, né. O Akuma chegou aí, se não me engano, ficou em primeiro ou segundo dos RMRs. Ele foi longe, foi longe demais. Só que a organizadora do RMR lá do CIS, CIS é a Comunidade dos Estados Independentes, né. No caso, que são os... Vou falar dele, velho. O José da Indahouse, mandando bem. Que são a Ucrânia, Rússia, Eslováquia, enfim, aqueles países ali daquela região, tudo junto. Eu sou péssimo em geografia, rapaziada. Peço desculpas. Mas, basicamente, eles se juntaram, né, no caso, pra denunciar que a Gold TV tava sem delay. Então, deixa eu explicar pra vocês como funciona o processo de Gold TV dentro de um campeonato, tá, clã? Só pra situar, porque vocês vão falar, mas qual que é a diferença de delay? Por exemplo, a stream, normalmente, a stream, o stream de campeonato, como não tem interação com o chat, ela roda em, basicamente, um minuto, um minuto e vinte de delay. E a Gold TV tem, por padrão, em campeonatos grandes, um minuto e meio, se eu não me engano. São noventa segundos ou oitenta segundos. Depende, vai de campeonato pra campeonato, mas a maioria deles tem essas pequenas restrições. Pequenas não, né, são restrições muito válidas. Então, assim, no CIS, a Gold TV tava com a mesma senha do servidor, ou seja, se alguém tivesse um manager, pegasse o IP, ele poderia acessar a Gold TV e não tem como quicar alguém da Gold TV, né, a não ser que você tenha exatamente o IP da pessoa, porque a Gold TV, ela tem alguns códigos de restrição, né, e a Gold TV tava sem delay. Então, o que que acontece, clã? De acordo com os registros dos servidores e tudo mais, eu não tive acesso exatamente a essas provas, eu não vou conseguir colocar na tela o print pra vocês, mas se vocês caçarem no Twitter, eu acho que, se eu não me engano, foi um tweet do Simple e mais uma galera do CIS ali, falando exatamente sobre ter um registro do manager do Akuma durante a partida do Nats Vincere e outras partidas também. Não é só aquele choro, tipo, ah, ganhou do Navi, então os caras são chitados e tudo mais. E, querendo ou não, né, o que a gente sempre fala é o cara pra telar uma stream, telar um jogo, né, no caso, complica bastante, querendo ou não, porque você vai saber onde está o adversário, você vai tomar a decisão pensando nisso e por aí vai, e, mano, isso prejudica de várias formas. Se vocês assistem a maior parte dos streamers, a galera que me acompanha na live, por exemplo, vocês já sabem de como funciona o processo de telada, por exemplo, eu tenho que colocar 10 segundos de delay, 15 segundos de delay pra jogar uma run, porque senão os caras assistem a mainstream e querem saber onde eu estou pra poder manular, entrar no prefire e tal, e querendo ou não dar uma impressão de que o cara está chitado, né, e você fica puto, não tem como ficar puto, a galera sabe do que eu estou falando, né, caramba, olha que brava, mano, a casinha safari aí, no Factory News, está de track, se pá, hein. Então, assim, muita gente sabe já, a galera que acompanha, pelo menos, o meu trampo das lives, sabe que, querendo ou não, é desgastante, né, velho? E agora você imagina rolar uma telada em nível, assim, mundial, tá ligado? Valendo uma vaga pro mundial. Isso tem muito do CS Online envolvido, naturalmente, né, só que tem alguns pontos que eu gostaria de citar e aí é onde entra a opinião. Primeiro, citoi vocês de tudo isso e agora entra um ponto, né? Por que é importante no CS Online a gente ter tantas restrições, né, velho? Tem tanto filtro, tem tanta busca e tudo mais. Porque, cara, primeiro, o CS Online, ele é cheio desses pequenos riscos, né? Risco de cheat, risco de um cara telar, risco do cara ficar pedindo pause técnico pra ficar olhando a live, saber como que está a economia do time adversário, sabe? E tem isso, velho, e não é meme, velho, e não é meme. Tem gente que faz isso mesmo. Tela pra ver a economia do adversário, durante muito tempo, isso foi comum no Brasil, né? É isso que é o mais triste. Aqui a galera não tinha muita dó, não, velho. A galera telava a live mesmo pra saber, mesmo que com 60 segundos, pra saber o que o cara ia ter de arma, como que eles estão postados e tal. E, mano, é triste, velho. É triste porque, querendo ou não, você estraga o trabalho de muita gente. Então, aonde entra, né, o meu grande pitaco aqui, que eu acho que é uma das saídas pro CS Online que eu reitero, né? Primeiro, mano, uma das coisas é, no CIS e hoje nos campeonatos, a galera tem utilizado bastante o sistema de câmeras, né? Você compartilha a sua tela, né? A sua facecam. Só que eles só estão usando isso pra campeonatos de high tire. Isso, mano, querendo ou não, limita muito, porque a maior parte dessas equipes normalmente não vão abusar desses sistemas, porque, pô, os caras treinam, ganham 30, 40, 50 mil dólares por mês pra ter lá um jogo, tá ligado? Não, pô, os caras treinam, eles têm a noção do jogo e tal, isso querendo ou não faz muita diferença. Só que chega em determinado momento e a galera, né, começa a dar uma chutada por causa disso. O que eu sugeriria, né, mano, e o que eu acho que seria necessário pra essas coisas acontecerem? O primeiro, os times registrados, eles têm que apresentar, né, no caso, uma qualidade de poder streamar o seu próprio jogo, né, gravar a própria tela, gravar a comunicação, disponibilizar a comunicação. Se não me falha a memória, algumas regiões utilizam o TS próprio pro campeonato, né, então, tipo assim, você vai ter que entrar no TS da organizadora pra jogar o seu game. Naturalmente, tem que, pô, prover um TS de boa qualidade e tudo mais, mas isso não é problema, principalmente quando se envolve, se trata da Valve. Só que não é a Valve que organiza o campeonato. A Valve patrocina os campeonatos, né, que organiza, são algumas empresas de fora. E aí que mora, né, um outro problema, né, essas empresas, a maior parte delas, não tem um histórico muito bom. E aí entra o ponto da Valve cagando de novo pro jogo de não fazer aquela restrição, saber quem é que faz, quem tem um histórico bom na região, quem fomenta a comunidade local e por aí vai, que eu acho que esse é um problema. Como a CES tá muito próximo da Europa, tem várias opções lá pra esses organizadores, né, cara. Você teria a própria PGL, você teria a própria ESCEL, que fez vários. Aqui no Brasil a gente teve a Gamers Club sediando através do CBCS, mas a GC, cara, já fez uma caralhada de evento aqui e tá sempre fomentando com campeonatos mensais. Então tem estrutura, né, lá na gringa, se eu não me engano, no NA, quem hostou foi o Summit, mas o CS Summit, nunca foi conhecido por um campeonato de ser bagunçado, de ter problemas, muito pelo contrário, é um clima super descontraído, mas extremamente profissional. Então assim, tem essas pequenas restrições, mas os locais onde sediaram os outros eventos, top. Na Europa também, se eu não me engano, foi ESCEL, aí eu preciso bater só a informação, posso estar falando besteira, mas não tivemos tantos problemas. No CIS, é sempre este BO, velho. Sempre. Sempre tem uma novidade. Alguma equipe que bate a outra, é um cara usando cheat e tal, e o CIS eu acredito que seja justamente por falta desses locais. O que que isso impacta, clã? Isso impacta basicamente, o Navi terminando em quinto e sexto de um campeonato, onde teoricamente eles deveriam esmurfar, fazer aquele smurfzinho brabo, e possivelmente fora do Major, dependendo de, deve ter mais dois eventos ainda pela frente, por conta de gente usando trapaça, né, velho. Então, o que que você já passa e pensa nisso, né, velho. As organizadoras não pensam nisso? Eu acredito que muitas pensam, mas no CIS, a gente está tendo um excesso de problemas, é local direto, a parada nunca está indo do jeito certo lá, e eu acho que isso aí é uma coisa que a, que a comunidade, hora ou outra, vai ter que começar a bitolar com a galera, né, velho, pra começar a hostear e tudo mais. Eu não sei o que que o CIS vai fazer, mas de novo, a gente tem que tomar cuidado com esse ponto, né, de cobrar a valva de novo, de manter, eu sei que muita gente vai falar, poxa, por que que eu vou cobrar a valva sendo que eu não moro na Rússia, sendo que não é o meu time que eu torço o que vai estar lá, né, velho, mas simplesmente porque muitos bons jogadores vão ficar de fora do meio, você que brasileirinho, né, como diria o Gal Gal, que gosta dos seus stickers, gosta de colecionar autógrafo, adesivo dos times, tudo mais, você vai ter que abrir mão dos seus, simplesmente, por conta, né, de um outro time que vai chegar, não vai ter tanta expressão, porque trapaceou durante a fase, né, e isso também considera integridade, então, a minha principal solução eu acho que seria, primeiro, você tem esse controle do Discord, né, de compartilhar a câmera, na Gamers Club Masters, os jogadores estavam utilizando o Discord no celular e compartilhando a tela, tipo, simplesmente, mano, manda a câmera frontal, utiliza no Wi-Fi de casa, não puxa a sua internet, não drop FPS do seu PC, porque você não tem que ficar com o navegador aberto, ou um Discord, né, que pesa pra caramba no CS, e você compartilha a sua tela. O que que os jogadores podem fazer? Colocar o celular daqui, assim, ó, só pegando a própria tela e gravar a própria comunicação, né, eu acho que isso aí tinha que ter no caderno de regras direto, principalmente, por conta do, do escândalo, né, dos coaches que a gente teve aí no, no Brasil, no mundo, né, recentemente, 38, 40 coaches aí foram banidos, simplesmente, por usar um bug, né, como trapaça, e, querendo ou não, velho, rapaziada sabe, quem, quem tá envolvido sabe, o tamanho do BO, que é isso, né, guys, é trapaça que tá complicando a competição, então, assim, a gente tem que cobrar, tem que fazer barulho pra caramba, e, de novo, relatar pra Valve, toda vez, uma parte que é super importante, guys, que vocês não percebem, toda vez que a gente joga, por exemplo, relata um bug no Twitter, ou no Reddit, e a gente faz viralizar isso, a Valve acaba melhorando, e na competição, esses pequenos escândalos, quando a comunidade faz voz, ajuda também, com que a Valve tome soluções, frente às organizadoras, ela já fez isso antes, né, no caso, já tivemos várias vezes, que a Valve se opôs, por exemplo, quando a Valve, a Valve basicamente é uma licitação, guys, vão empresas pra cima da Valve, falando, meu, eu tenho estrutura pra rotear seu evento, e a Valve normalmente tem um filtro, então, quando a gente cobra isso, esse filtro reduz ainda mais, pra que tenham empresas mais qualificadas, no game, que possam sediar, os eventos RMR, de forma mais interessante, mais inteligente, e é basicamente isso, Clem, enquanto eu tava falando aqui, eu acabei de perceber, a gente teve um profitaço, os contratinhos foram bem, tudo mais, e eu vou, mano, mandar-lhe uma, mandar-lhe pra vocês aqui, velho, deixa eu ver, mano, o que que eu vou puxar, tem uma P90, com o de Brula de da hora, mano, vou puxar essa USP Business Class aqui, pra rapaziada, 17 dolinhas, 120 conto, todo mundo só manda a hashtag business aí, nos comentários, e manos, a grande real é isso, o que que vocês acham sobre isso, eu queria fazer um vídeo específico sobre, só sobre essas polêmicas, eu acho que isso aí é uma parada que, eu, dentro do meu canal, cabe muito espaço pra falar sobre isso, porque eu, eu trato aqui, né, uma das coisas que a galera fala, poxa, por que que não tem cash, no canal, por que que não tem mais a trem agora, e tudo mais, porque eu trato literalmente dos mapas que estão na competição, meu foco é ensinar a galera a ser bem competitivo, mesmo que em modo casual, né, então, falar de competição aqui no canal, também acho que é justo, e fazia muito tempo que eu não fazia opinativo, justamente também, porque não tinha rolado tanto problema recentemente, e eu, e eu particularmente agrado, e uma das coisas que a galera me pede também, pedindo opinião sobre alguns times aí, e tudo mais, se você quer que eu faça mais vídeos de opinião como esse, não só no force drop, mas também aí, fazendo qualquer outra coisa, rolando imagem de CS no fundo, deixando nos comentários sobre o que você gostaria que eu falasse, que é tudo nosso, beleza? Então, eu vou puxar essa USP aqui, e mano, lembrando todo mundo, se você quiser fazer algum tipo de recarga no force drop, utiliza o cupom 40GIL, ele te dá 40% de bônus, então, você depositou 10 contas, vai ganhar 4, depositou 100, ganha 40, por aí vai, tira o printzinho do Payments History lá, e acesse o formulário que está aqui na descrição, beleza? O formulário não está atualizado na tela, os itens que a gente está sorteando, mas com certeza vai somar com você, né mano? A gente teve um profitinho da hora aqui, viu mano? Foi 2,8, 3, é que a gente teve, é que agora eu tirei a USP, né mano? Mas foi 2,8, 3, a gente estava com quanto? É mano, eu não sei quanto, a gente estava com 500 e pouquinho, mas bateu pelo menos aí, uns 30, 40 doletinhos de profitão, velho. Então é isso, estou arrancando uma parte do profit para vocês, só manda a hashtag business, fechou rapaziada? E é isso mano, se você gostou desse vídeo, por favor mano, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, e deixe aqui nos comentários, como eu falei, a sua opinião sobre isso, e uma sugestão para outros vídeos opinativos, ou até mesmo para a série de dicas rápidas, a mente do pró e tudo mais, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, um gigantesco abraço, e até mais. Qual é rapaziada? Se liga mano, eu estou tentando aqui, vou tentar transformar a K-Red Laminate, na maioneta Rust Cult, M9, 26% de chance, uma chance legal, são os dois únicos itens que eu posso usar, para chegar nela, dos que eu peguei, então vamos tentar chegar lá, beleza? 26% para sair de 65 para 229, é um risco, mas é assim que a gente vale, o foco não era do Force Drop, mas já que a gente tirou uns itens legais, vamos ver. Pegou mano, dá-lhe, easy, 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 agora eu vou arrancar esse M9 para nós, e poucas guys, valeu mano, se quiser lembre-se aí, para utilizar o cupom, é o cupom 40GIL, fechou rapaziada? 40GIL aqui no Force Drop, que é sucesso, tamo junto clã.